Essa espada aqui dos homens, corta pra lá, corta pra cá e mais de quem me corta Essa espada aqui dos homens, corta pra cá e mais de quem me corta E o banco que corta é cabelo, o teu não pode suportar E a sua sobrancelha não tem nada pra virar O anjo e a sobrancelha não tem feita pra pintar Pra você queimar igual essa espada E corta, e corta, e corta pra lá E corta pra cá, essa espada aqui dos homens, corta pra lá E corta pra cá, que tem que cortar E muda sua igreja, sua mentira só foca A vida não passou e não gosta de orar O anjo não ajuda, mas só tem que fofocar Pra você que é fofoqueiro, essa espada vai secar Essa espada aqui dos homens, corta pra lá E corta pra cá, que tem que cantar Essa espada aqui dos homens, corta pra lá E o banco que vai pra igreja, sua mente pra dominar Que faz de todo mundo e não gosta de cooperar E a corra de ele, na sua pasta vai gastar Pra você que é bom de rata, essa espada é Oh, o anjo não gosta de ir pra cá, que tem que cantar E a corra de ele, na sua pasta, e o banco que vai gastar Oh, o anjo não gosta de ir pra cá, que tem que cantar E essa espada aqui dos homens, corta pra lá E tem que cortar, essa espada aqui dos homens Oh, ai meu Deus, que situação O linguarudo não tem jeito não Ai meu Deus, que situação O frente linguarudo não tem jeito não Se o pastor está de carro velho Quer tocar, mas não tem condição O linguarudo já sai falando Meu Deus, a honra está mudos em mão Quando o pastor está de carro novo Ele já chama de marajá Dizendo com dinheiro doce mal O pastor só fez dar em passear Ai meu Deus, que situação O linguarudo não tem jeito não E a sua mente linguarudo não tem jeito não Levanta, moça, só quem é linguarudo Aleluia Aleluia